Desde o rompimento da barragem de Brumadinho em Minas Gerais, em janeiro deste ano, a fiscalização das barragens tem sido intensificada no Brasil. De acordo com a Agência Nacional de Mineração, 56 barragens foram interditadas este ano por falta de documentação. 39 delas porque as informações enviadas pelas empresas apontaram falta de estabilidade nas estruturas. E 17 por não terem enviado a documentação. Foram 23 em Minas Gerais, em São Paulo 6, no Mato Grosso 4, no Rio Grande do Sul 2, em Goiás 2, no Pará 1 e no Amapá 1. Já as barragens interditadas porque as informações apontaram falta de estabilidade foram 13 em Minas Gerais, no Pará 3 e no Paraná 1. Todas as barragens que fazem parte da Política Nacional de Segurança de Barragens, o PNSB, são 425 hoje, são obrigadas a prestar contas com isso. Nós tivemos aí 56 barragens que não atestaram ou não enviaram relatório. A partir do momento que eles não enviam, nós entendemos que eles também não atestaram a sua estabilidade. Então, automaticamente, as 56 já estão interditadas e as empresas agora têm a obrigação de fazer reforços, algum investimento em obras, para que ela consiga elevar o seu fator de segurança para ela ter a estabilidade. O rompimento da barragem de rejeitos em Brumadinho foi o segundo desastre com uma estrutura da empresa Vale em três anos. A primeira tragédia foi em Mariana, também em Minas, em novembro de 2015. A devastação e os danos ambientais provocados trouxeram prejuízos para a região e para o país. E, de acordo com estudos preliminares, outras estruturas correm os mesmos riscos no Brasil. São pelo menos 425 das 750 que existem em todo o país. Para ajudar na fiscalização de barragens, foram movimentados para a Agência Nacional de Mineração, geólogos, geógrafos, analistas de infraestrutura, técnicos e pesquisadores em geossciências, especialistas em regulação de petróleo e derivados, álcool, combustível e gás natural, além de gestores públicos e profissionais de tecnologia da informação para a área administrativa, que vão atuar na criação de sistemas que facilitem a ação dos fiscais. Todos estão passando por uma capacitação que tem como objetivo atualizar sobre os protocolos de vistoria das barragens. Assim, será possível realizar um diagnóstico de cada uma dessas estruturas. O governo federal já determinou às instituições fiscalizadoras federais e estaduais a vistoria das 3.386 barragens a fim de detectar e suprimir riscos em potencial até o fim deste ano. E, no caso específico da mineração, serão inspecionadas 224 barragens em caráter prioritário até junho próximo. 40 militares da Força Nacional de Segurança já começaram a trabalhar no socorro às vítimas do ciclone Idaí, em Moçambique. O grupo desembarcou no país nesta segunda-feira e levou 20 toneladas de suprimentos de saúde e equipamentos. Os brasileiros deram início hoje à montagem de um campo de acolhimento em São Pedro Clávia, que vai receber 750 famílias que estão alojadas em uma escola da região. O ciclone Idaí atingiu Moçambique no dia 14 de março. 518 pessoas já morreram.